Olá pessoal, nós acabamos agora uma reunião com o nosso presidente Lula e eu estou tendo aqui a honra de estar junto, um reunião muito produtivo o Geraldo Moreira está aqui, o Leonel Brizola Neto, uma turma, Fernando Lobo uma turma de brisolistas que vieram conversar com o presidente Lula no próximo ano vamos ter o centenário de Leonel Brizola hoje, hoje, a Eletrobras faz 59 anos, foi a criação do Getúlio Vargas Getúlio Vargas na carta testamento fala que ele mandou a criação do Eletrobras 53, só saiu em 61, e hoje a gente tem que lutar muito é contra a privatização dessa empresa que estão querendo entregar nesse momento então para nós é muito simbólico juntar essas correntes históricas o trabalhismo aqui junto com o Lula no dia de hoje eu queria que você falasse um pouco, Leonel Brizola olha, Lindeberg, para nós é uma honra é um momento histórico importantíssimo do país e que nós compreendemos muito bem, o Vivaldo foi muito feliz olha o Vivaldo Barbosa aqui que chegou o Vivaldo, companheiro de todas as horas do meu avô estamos aqui com Geraldo Moreira, João Leonel meu primo, sobrinho de Brizola, meu avô médico que percorreu esse país inteiro conhece a realidade do povo brasileiro e é um encontro de compromisso com a memória como muito bem o presidente Lula falou a importância de nós preservarmos e materializarmos a memória do trabalhismo e principalmente a memória do Leonel Brizola o ano que vai ser centenário do Brizola, Lindeberg e centenário também do Darcy Ribeiro ou seja, esse encontro feliz desses gêmeos que fez e materializou melhoria de vida para o povo brasileiro e é isso que a gente tratou então esse é o nosso compromisso foi um encontro muito bonito com o Lula quero te agradecer, Leonel Brizola Neto eu queria que o Vivaldo falasse ok dessa história entre Brizola e Lula e dessa construção, dessa candidatura do Lula nesse momento olha, nós aqui registramos um contentamento muito grande porque os povos vivem as suas dificuldades o Brasil vive uma imensa dificuldade mas tem no Lula a sua chance, a sua saída porque o Lula pode liderar a nação e o Lula demonstra essa consciência de que ele tem que liderar a nação brasileira esse é o grande caminho então nós, brizolistas, nós trabalhistas temos uma identidade muito grande com a figura do Lula isso aí já, inclusive, demonstrado ao longo do tempo e da convivência até dele com o Brizola o Brizola tinha uma admiração pessoal por ele o Brizola sempre nos dizia o Lula é homem de bem e nós nunca, brizolistas de verdade trabalhistas de verdade nós nunca perdemos essa confiança e hoje, registramos essa identidade com o Lula com a sua candidatura com o Partido dos Trabalhadores que hoje é o partido que mais defende o brisolismo trabalhismo, a legislação trabalhista presidências estatais, o desenvolvimento do país a educação então, nós expressamos uma identidade um conforto muito grande estarmos junto com o Lula e junto com a luta do PT o PT ordenando esse movimento nacional sem dúvida alguma nós nos encontramos muito nessa trajetória e estamos firmes, muito conscientes o que nós fazemos é continuar seguindo as lições do Brizola e do trabalhismo brasileiro olha, eu tenho muito orgulho de ter sido presidente da Uni ainda muito jovem e ia sempre na casa do Brizola ter convivido com o Brizola eu quando conto isso para essas novas gerações as pessoas dizem e esse aqui me atendia lá, abria a porta era um garoto era um garoto eu me lembro daquele comício em que o Brizola entra naquele movimento contra o colo na Cinelândia foi uma coisa belíssima eu lembro que eu estava lá Miguel Arraes também só para registrar a primeira visita sua ao Brizola você e o Gusmão foi eu que levei e o Brizola tem uma frase que eu acho que é de todas as frases importantes do Brizola Lindeberg de toda a materialização de toda a materialização das realizações tem uma frase que neste momento na atual conjuntura política do Brasil onde o próprio processo civilizatório está em jogo é a frase mais importante o Brizola dizia Lindeberg que desunidos seremos degraus para a direita subir ao poder e por isso o Brizola dizia Lindeberg